Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma opção de almoço ou jantar saudável para avaliar o seu cardápio. Quer aprender? Então não cura esse vídeo não, fica comigo até o final. Mas antes pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal quem não for inscrito e ativar o sininho de notificações que assim você não perde nem o conteúdo novo que eu postar por aqui. Então sem mais enrolação, bora para a receita? Vou acrescentar aqui um fio de azeite e uns quatro dentes de alho triturado. Já vou acrescentar aqui meia cebola roxa. Já vou acrescentar aqui pimentão amarelo, pimentão vermelho, verde e tomate cereja. Vou acrescentar aqui meia colher de lima e peper, assafrão e uma pitadinha de sal. Bem pouquinha porque eu já vou cozinhar o macarrão com sal, um pouco de sal. Então cuidado para não salgar a sua receita. Vou colocar também um pouquinho de orégano. Agora vou acrescentar meia cenoura e meia brócolis. Aquele brócolis chinês. Vou refogar isso aqui muito bem e vou tampar. Deixar uns dois minutinhos aqui no fogo baixo. Enquanto isso o macarrão fica cozido e a gente continua com a nossa receita. Vou acrescentar aqui na água uma chifra de macarrão integral. Eu estou usando esse aqui pessoal. Sem glúten, mini pane de espinafre. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem. Vou acrescentar mais uma xícara. Eu estou achando muito fofo. Duas xícaras. Vou acrescentar agora, gente, uma sardinha. Vou acrescentar com molho porque o molho não está assim, igual quando a conserva é feita com óleo. Então eu vou aproveitar até o molho. Agora vamos colocar o macarrão que já está cozido. Eu nunca tinha visto desse macarrão, pessoal. Juro que eu nunca vi. Ele é pequenininho, ó. Olha só que fácil, gente. E fica uma delícia. Está pronto o nosso almoço ou jantar saudável. Vou acrescentar aqui salsinha. E ficou pronto. Rapidinho você faz essa receita. Olha que bonito que fica. Prontinho. Agora só vou passar para uma vasilha. Gente, ficou pronto o nosso almoço ou jantar saudável. Vocês não têm noção como isso ficou gostoso, gente. Ficou maravilhoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Saudável, gostoso. Vocês podem comer à vontade que não engorda. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like. Inscreve no canal quem não for inscrito. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo para todos vocês.